Vai vendo de quem vem na direção do Mercedão Maloqueirão que fez uma pra poder tá Caterna, condição de tá com o vento Pois poucos mereceram elevação de patamar Gatona, eu só te peço que aperte o 5 3, 2, 1 pra decolar, CLA 45 Trouxemos pra perto, só as do corpo bonito Que nós sabe que é certo vir no giro de bandido Bandida, chefona do crime Que queima umas cremas e vira uns licor Vem na mira dos hierarquias Maloca, perifa que brinda com uísque Que fuma umas flores Bandida, chefona do crime Que queima umas cremas e vira uns licor Vem na mira dos hierarquias Que brinda com uísque Que fuma umas flores Bandida, chefona do crime Que queima umas cremas e vira uns licor Vem na mira dos hierarquias Que brinda com uísque Que fuma umas flores Vai vendo de quem vem na direção do mercedão Maloqueirão que fez uma pra poder tá Caterna, condição de tá com o vento Pois poucos merecerão elevação de patamar Gatona, só te peço que aperte o cinto 3, 2, 1 pra decolar, CLA 45 Trouxemos pra perto, só as do corpo bonito Que nós sabe que é certo vir no giro de bandido Bandida, chefona do crime Que queima umas cremas e vira uns licor Vem na mira dos hierarquias Hierarquia maloca, perifa, que brinda com whisky, que fuma umas flu, bandida, chefona do crime, que queima umas cremas e vira uns licu, vem na mira dos hierarquia, que brinda com whisky, que fuma umas flu, bandida, chefona do crime, que queima umas cremas e vira uns licu, vem na mira dos hierarquia, que brinda com whisky, que fuma umas flu, bandida, chefona do crime, que queima umas cremas e vira uns licu, vem na mira dos hierarquia, que brinda com whisky, que fuma umas flu, bandida, chefona do crime, que queima umas cremas e vira uns licu, vem na mira dos hierarquia, que brinda com whisky, que fuma umas flu, bandida, chefona do crime, que queima umas cremas e vira uns licu, vem na mira dos hierarqu O crime que queima umas cremas e vira uns licor Vem na mira dos hierarquias que brinda com uísque Que fuma umas flores DJ Luizinho Pesado, né? Vem DJ, precisa gritar, olé O cabelo e pá que brinda com uísque Que fuma umas flores Bandida, chefe O crime que queima umas cremas e vira uns licor Vem na mira dos hierarquias que brinda com uísque Que fuma umas flores Bandida, chefe O crime que queima umas cremas e vira uns licor Vem na mira dos hierarquias que brinda com uísque Que fuma umas flores Bandida, chefe O crime que queima umas cremas e vira uns licor Vem na mira dos hierarquias que brinda com uísque Que fuma umas flores